Música O ensino de uma língua estrangeira na educação básica sempre causou polêmica. Fala-se muito que o ensino é ineficaz e que os alunos buscam em cursos de idiomas o que não aprendem no ensino regular. Este estudo objetiva auxiliar os professores de língua inglesa a melhorar seus planos de aula através de elaboração de sequências didáticas e projetos pedagógicos. Para que isso ocorra com sucesso, é necessário ampliar os conhecimentos em relação à história e evolução da língua inglesa e sua importância dentro da escola. A forma de aquisição e aprendizagem de uma língua estrangeira é a maneira de elaborar uma aula que seja realmente significativa para os alunos. O curso O Ensino da Língua Inglesa na Escola traz os seguintes assuntos. A história da língua inglesa, formação e evolução da língua, Old English, Middle English, Modern English, teorias de aquisição da linguagem, diferenças entre aquisição e aprendizagem, aprender e ensinar a língua inglesa na escola, níveis de aprendizagem em língua inglesa, trabalhando com projetos, ensino fundamental 1 e 2, aproximando a teoria da realidade na sala de aula, elaboração de projetos pedagógicos, trabalhando com projetos, ensino médio, descobrindo o interesse adolescente, ideias para a elaboração de projetos pedagógicos. O profissional da área que queira se atualizar e conhecer ainda mais sobre o ensino da língua inglesa na escola, não perca tempo! Inscreva-se ainda hoje! Acesse o site www.portaleducação.com.br Música 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 Música